E aí, tudo bem? Alexandre Logra mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre um tema que surgiu muito forte na nossa aula de fulfillment com os alunos da Auto Performance e continuou surgindo, mas com algumas mudanças nos últimos 10 dias Você notou que está sendo limitado em quantidade no full e que antes algumas praticazinhas pra segurar o envio não funcionavam mais? Então vem comigo que a gente vai falar sobre essa percepção e do que você tem que mudar no seu jogo Vamos lá então, os nossos alunos mentorados e nós sentimos que alguns produtos que curva A, totalmente curva A estavam sendo impactados por não podermos mandar uma reposição do tamanho que a gente desejava em um único envio Ah, isso aí começou um debate, a gente começou a falar com os alunos os alunos notando a mesma coisa e em vários momentos acontecendo situações diferentes quando você fazia vários envios, né? Na sequência, várias criações muitas vezes liberava ou não liberava, então qual foi a percepção que nós tivemos? Primeiro, que a prática antiga de você colocar um produto no envio do fulfillment pra depois concluir esse envio 2, 3 dias antes, colocando mais produtos já não rola mais, tá? O Mery tá limitando o quanto você pode aumentar nesse envio e é natural, né? Se a gente for pensar por que que isso tá acontecendo na minha visão, eu acredito que é planejamento e previsão do tamanho do caminhão que tem que passar do carro que tem que passar pra coletar os seus envios porque chega 2 dias antes você coloca 100 produtos ali dentro sendo que você tinha um só então isso devia estar gerando problemas na coleta e não mais está sendo possível segundo ponto, né? que a gente também notou uma limitação nas quantidades só que isso tá se normalizando então produtos realmente que são curva que estão girando bem estão sendo ajustados porque antes tava aparecendo 2, 3 unidades em produtos que você vendia muito e isso tava atrapalhando a criação de envios mas em volumes grandes pessoas que precisam mandar mais de 300, 400 unidades num único produto a gente tá sentindo essa dificuldade ainda e não tá chegando no limite baseado nas últimas vendas ali no estoque pra 60 dias que era o que realmente é permitido ali pra dentro do FULL o que eu acredito que seja e o que a gente chegou à conclusão junto com os alunos trazendo vários cenários diferentes é que realmente o FULL tá ajustando a quantidade de estoque limitada pra quê? pra que não tenha tranqueira e produtos parados demais lá outro ponto que aconteceu alguns vendedores foram intimados a retirar produtos que estavam parados há muito tempo e isso é natural já tá no seu contrato desde o primeiro dia de criação do FULLFUMIT que a gente poderia ser cobrado em caso de produto parado há muito tempo então faz um levantamento aí dos seus produtos vê o que tá parado há muito tempo por dois motivos depreciação do seu estoque que tá lá e se tá parado e não vendeu cara, puxa de volta isso daí elimina e vai pra cima e se você vende em outro canal bota em outro canal deixa vendendo mas se lá não rolou tira de lá mais do que nunca fica evidente que o FULLFUMIT é lugar pra curva A ali, mas se eu tô começando a colocar um produto agora o que eu faço? cara, acelera com ads coloca flex coloca outros pontos, tá? no seu anúncio começa a vender e aí você começa a enviar o necessário pra vender outro ponto importante pra mudança de hábito vou elogiar aqui a Lu eu elogiei ela já nas nossas aulas ao vivo a Lucília tem feito cara, não coube no caminhão não consegui agendar um envio com tudo que eu precisava ela cria um outro envio e ela mesma leva ou paga um transportador pra levar até o FULLFUMIT esse extra, certo? então ela tem focado muito até os volumes maiores na coleta que ela tem de graça e ela usa o dinheiro que volta o valor que volta do FULLFUMIT por ela ter acima de 40%, 150%, 70% aqueles percentuais todos do FULL ela usa isso pra poder custear esses envios extras então você tem que ter um plano B um plano C, um plano D um plano... cara, todos os planos possíveis imaginários e agora uma dica que a gente deu só pros alunos mas a gente tá ajudando eles a como construir curvas mais longas de previsibilidade porque se agora quando eu quero fazer um envio pra semana seguinte eu preciso prever o que eu vou vender na outra praticamente porque tá chegando você começa a ter que ter pelo menos 15 dias de previsibilidade de estoque e o envio que tá saindo na semana seguinte na verdade ele tá repondo a outra essa semana do meio você já tem que ter estoque lá com o que tá saindo hoje da sua empresa não sei se deu pra entender mas você tem que prever com mais facilidade essa curva não é tão difícil mas não é tão simples e sim o Claudinei ele definiu corretamente na nossa aula de terça-feira ao vivo com os alunos que ele disse o mercado livre está querendo que nós nos tornemos gestores de um negócio e não mais simplesmente vendedores e é exatamente isso que eu vejo gestão de negócio gerir o seu negócio com inteligência porque dinheiro parado no fundo é bom nem pra você e nem pra eles certo? errar essa compra não é bom nem pra você e nem pra eles e um recado pra quem tá fora né do estado de São Paulo não se limite ao frete faça escolha sábia a Arlete tem feito um trabalho sensacional ela tá em Curitiba começando né a ir pro full e aí ela tá analisando curva de calor de vendas por região pra ver o que ela vai mandar efetivamente da curva dela pra São Paulo ela tá levantando isso de uma forma mágica ali a Rúbia lá então tá muito massa certo? então gestão seu negócio ele destrava e ele chega 4 mil todos os santos dias 50 mil todos os santos dias 100 mil todos os santos dias quando você destrava aqui certo? gaste energia e gaste tempo pensando na estratégia do seu negócio e isso é uma realidade dentro do Fulfillment já não tem mais tá começando a não ter mais espaço pra amadores um outro ponto final né se você ficou até aqui ok se você ficou até aqui falou um ok fique até o final no comentário sei que tem a galera preguiçosa aí que não assiste tudo e eu vou começar a deixar umas coisas pro final porque cara você tem que assistir tudo e bora é... o Fulfillment também tem tido dificuldades pra agendar até a sua própria entrega por que isso tá acontecendo? porque nunca teve tanta gente no Fulfillment o Fulfillment nunca teve tanta saída de vendas tá nós temos alunos com 18 mil vendas que aconteceram no Fulfillment só pelo Fulfillment no último mês eu abri uma conta de um vendedor seguindo ali na Noobmatics numa aula com os alunos ali que o cara fez 98 mil envios nos últimos 30 dias pelo Fulfillment então assim tá muito acelerado e isso naturalmente faz com que a gente tenha espaçamentos maiores porque tem mais gente querendo enviar não sei se você sabe mas já tem mais de 7 mil vendedores no Fulfillment do Mercado Livre e aí e você tá lá ou não tá lá? bora um grande abraço e vamos pra cima e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma